Olá, estamos começando mais um TVL Cultura e hoje nós vamos falar sobre o FENATIB, que é um dos maiores festivais de teatro infantil do Brasil e começa agora dia 22 de agosto aqui em Blumenau. Quem está aqui com a gente para falar sobre o FENATIB é a coordenadora do festival, Terezinha Raimann. Muito obrigada pela presença. Obrigada também pelo convite. Terezinha, para começar, nesse ano o FENATIB está na 18ª edição. Ele já é uma tradição aqui na cidade, você está desde o começo do festival, é a fundadora do FENATIB. Como é que é essa história? Bom, o festival, quando nós pensamos o festival, na época uma equipe grande discutiu essa questão da formação e educação de plateia, nós pensamos um trabalho de trabalhar com a criança, justamente porque ali seria a oportunidade que nós teríamos de dar continuidade à educação e formação de plateia. O festival de teatro infantil nasceu dessa ideia, de preparar a criança através do teatro, principalmente porque o teatro reúne uma série de conteúdos, desde a questão estética, a questão plástica visual, a questão da expressão corporal, o trabalho com texto, a literatura, a dramaturgia, são itens importantes para que a criança comece a se habituar à questão desse prazer, digamos assim, de estar em convívio com o teatro. Então, visto isso, a gente começou a fazer uma seleção, a princípio de convidar grupos de todo o Brasil, porque nós não tínhamos ainda nem a, digamos, a ideia do universo de espetáculos que poderiam ser trabalhados com a criança aqui em Blumenau. E pensou-se logo no festival nacional, né? Fomos ousados na época. Até porque a gente teria um universo maior para ter uma prévia, digamos assim, do que seria possível apresentar durante o evento. Nós, na primeira edição, já tivemos mais de 60 grupos inscritos, foi uma surpresa muito grande, porque também, em nível de Brasil, nós tínhamos uma defasagem, digamos assim, de oportunidades desses grupos para se apresentarem. E o FENATIB foi criado em 97, paralelamente, para a nossa surpresa, criou-se, no Rio de Janeiro, o Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e a Juventude. O CBTIS, e que foi, logo da primeira edição, tivemos aqui a presença da presidente do CBTIS, que veio com o intuito de conhecer o que era o FENATIB. Até porque ele foi criado, digamos assim, de uma maneira diferente, né? Do que normalmente se participa dentro dos festivais, né? Os festivais têm o hábito de fazer duas categorias. O teatro infantil e o teatro para adulto. E nós criamos um só para criança. Então, esse já era o diferencial. Era um festival nacional dirigido somente para o trabalho da criança e do adolescente, porque atinge também a faixa de 12 a 13, 14 anos, né? E esse ano foram quantos inscritos? Nós tivemos 43 inscritos e desses foram selecionados nove. E um grupo que é de Blumenau, que é do espetáculo Rostinol, da Pitabelli, dirigido pela Pitabelli, que fará apresentação em escolas, né? Então, vão ser dez espetáculos. Serão dez espetáculos. E são quantas apresentações ao longo desses dias? Ao todo, cada grupo se apresenta três vezes. Então, serão 30 apresentações. Além disso, nós temos aqui na Fundação Cultural, as apresentações estão centradas na Fundação Cultural. Duas apresentações serão nos dois caíques, uma do caíque e um outro caíque das Itopadas também, e da velha, né? E uma apresentação que será aqui na Praça Ercílio Luz, em frente à Fundação Cultural, que é um grupo bastante interessante, voltado com o tema da ecologia, falando sobre água, né? É um grupo de artistas bem interessante. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre os temas dessas peças. São temas bem variados? Interessam só as crianças? Interessam também os pais? Olha, espetáculo é espetáculo, né? A partir do momento que você vai assistir o espetáculo, ele encanta os pais, porque a maioria dos pais não viram espetáculos de teatro, na sua época, enquanto criança, né? Ele atinge as crianças porque é o mundo do sonho, do lazer, da fantasia, é a oportunidade que a criança tem de se divertir através do espetáculo de teatro. Mas, de um modo geral, a gente vê, principalmente nos horários à noite, muito mais pais do que crianças. A gente chegou a uma época que nós fazíamos uma comparação. Eram três adultos para uma criança, porque vinha o pai, a mãe, a avó, o avô, né? E a criança, né? Então, quer dizer, por aí você vê que se passou-se por um... Isso não é só de glumenal, mas isso é uma característica até nacional, né? Se passou por um período em que esses adultos não tiveram acesso ao teatro, né? Às vezes pela distância, enfim, são várias as condições, digamos assim, de possibilidade de participar ou não do espetáculo. Acaba envolvendo a família toda, né? Acaba envolvendo. Até porque... É um lazer para todo mundo. Exato. Até porque os pais, eles querem ver a felicidade da criança e poder estar assistindo o espetáculo. Então, é natural, né? Participar e, ao mesmo tempo, vai educando a criança para esse espaço, que é um espaço diferenciado, né? Onde as cortinas se abrem, a fantasia acontece, né? O sonho, a imaginação. Quer dizer, é um poder muito grande que a criança tem naquele momento em que ela sai do seu hábito normal, né? Para assistir um espetáculo para ela, especialmente para ela. Ah, e é uma delícia, né? Entrar nesse mundo da imaginação, aí, para os pais, para os adultos também acompanharem os filhos. Terezinha, as escolas, elas devem se inscrever para participar do FENATIB, para assistir as peças, né? Mas, pelo que eu sei, já está tudo lotado, já tem fila de espera, é isso? É, essa é sempre a nossa grande dificuldade, né? Não conseguir atender a demanda. Até porque nós temos hoje uma demanda de aproximadamente mais de 20 mil crianças por aí, e a gente consegue atingir em torno de 12 mil durante o festival. E, normalmente, o agendamento é feito agora num período, foi feito agora na semana passada, e as escolas, quer dizer, nós mandamos para as escolas, no final de julho, uma carta informando o período de agendamento dos espetáculos. Então, os professores têm condições de olhar o material, ver quais são os espetáculos que interessam à sua escola, e, na data oportuna, então, fazer o seu agendamento. Mas, com certeza, a gente não consegue atingir o universo, né? Quer dizer, a Fundação precisaria ainda conseguir uma captação maior, digamos assim, de recursos para poder trazer mais espetáculos. Com certeza, os espetáculos que vão vir ao festival, é, digamos assim, naquele universo de 43, nós estamos selecionando 9, mais um confidado, quer dizer, é uma seleção bastante rigorosa, né? Para poder atender, digamos assim, as crianças. São espetáculos bons, né? Que consideramos um espetáculo de elite, porque eles são feitos por profissionais, são grupos que trabalham em todo o Brasil, divulgando os seus espetáculos, apresentando os seus espetáculos em diversas cidades, né? E a gente tem a oportunidade de trazê-los, até porque o FEDATIB, ele é uma carta de referência para os grupos nacionais. Ele já é conhecido, já tem imagem consolidada. Quando o grupo vem para o festival, ter na sua casa o seu currículo que participou, que se apresentou no FEDATIB, para eles é uma porta aberta para a SESC do Brasil, em todo o país. O SESC de São Paulo, por exemplo, automaticamente, o grupo passou pelo FEDATIB, ele está dentro do SESC para se apresentar. Então, isso é uma coisa importante para nós, né? Demonstra a seriedade com que a Fundação elabora o seu projeto, né? Seleciona seus grupos, traz os seus convidados, né? E isso, para a gente, é um trabalho interessante, né? E esses grupos que vão participar esse ano vêm de todos os lugares do Brasil? Nós temos, nesse ano, se inscreveram seis estados, a gente tem cinco participantes. Eu até deixo-me lembrar aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, né? E aí tem ainda o grupo nosso de Blumenau. Então, São Paulo foi o que mais se inscreveu esse ano, geralmente é o Rio de Janeiro. Mas, neste ano, a gente... O que foi uma coisa interessante, que a gente observou nas últimas edições, é que São Paulo, nos últimos cinco anos, mais ou menos, ele teve um crescimento muito grande nas cidades de interior de espetáculos para a criança. Isso é uma... A gente que acompanha desde a primeira edição, né? Vem acompanhando, que foi um crescimento muito interessante. O que antes era dominado pelo Rio de Janeiro, agora nós temos muitas cidades do interior de São Paulo fazendo espetáculo para a criança. Ao mesmo tempo, um prazer para nós também é dizer, outro dia, conversando com o Roberto Mural, em uma entrevista, ele nos colocou que Blumenau está com 16 espetáculos, 16 grupos. 16 grupos de teatro infantil. Não, não, autônomos. E a gente passou por um momento em que a gente teve poucos grupos na cidade trabalhando. Então, se hoje estamos com 16 grupos trabalhando, demonstra o quanto pudemos crescer nesse período, né? Desde a criação também do curso de artes cênicas, né? Que foi criado por mim e pelo professor Lauro, na época em que a gente coordenava o festival universitário, né? Que também passei por lá. Nós criamos o curso de artes cênicas. Isso foi uma porta para a formação dos nossos atores, diretores, né? Pessoas que já trabalhavam com teatro em Blumenau. Uma outra porta muito interessante foi que a gente fez, na Fundação Cultural, quatro edições da Mostra de Teatro Amador de Blumenau, que nós chamávamos de Mostra de Teatro Amador de Blumenau. Era a MOTAG, né? A gente trabalhou com as escolas e fizemos uma formação, digamos assim, rapidamente, ao longe, com os profissionais, com os professores, na própria fundação e, ao mesmo tempo, vinha das escolas, as crianças, os adolescentes interessados, para fazer leituras de textos dramatizados, de textos de dramaturgias e, depois, escolheram o seu texto, ir para a escola, trabalhar o espetáculo e voltar para fazer a apresentação, depois, num determinado momento que a gente escolhia. Isso também possibilitou o crescimento de muitos atores, né? Muitos até foram para fora, tem alguns estudando em Florianópolis, outros se formaram em Blumenau e os que não estudaram teatro tiveram uma formação. Hoje podem conversar, falar sobre teatro, pelo fato de poder ter a oportunidade de, em algum momento da sua vida, né? Trabalhar com teatro. Teresinha, quero saber mais sobre a cultura do teatro infantil em Blumenau, sobre a programação do FENATIB, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores, tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, St. Consolva. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Voltamos com TVL Cultura. Hoje estamos conversando sobre o FENATIB, o Festival Nacional de Teatro Infantil, com a coordenadora do evento, a Teresinha Raiman. Teresinha, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre os grupos de teatro aqui de Blumenau, sobre essa cultura do teatro infantil. A gente falou um pouco, de forma geral, sobre todos os grupos, mas especificamente de teatro infantil. Como é esse mercado aqui em Blumenau? Existem muitos grupos, as pessoas se interessam bastante. A gente tem agora o FENATIB, que é um dos maiores festivais nacionais de teatro infantil, com muitos grupos que vêm de fora. Mas aqui em Blumenau, como é que é essa cultura? Olha, nós temos o grupo do... Hoje nós temos o grupo da Pitabelle, que está trabalhando com o espetáculo infantil. E temos dentro da Companhia Carona, também, a formação de grupos, né? Trabalhando o teatro infantil. É um universo, digamos assim, bastante delicado, também, porque você está trabalhando com a criança, com a formação da criança. Há uma preocupação do que dizer para ela, porque hoje a nossa criança tem um acesso, né? De imediato a todas as informações. Quer dizer, você não pode levar para ela qualquer tipo de trabalho, quer dizer, qualquer informação. Você tem que entrar no universo dela e trabalhar isso de uma forma, digamos, bastante inteligente, né? Porque o espetáculo para a criança exige isso. Exige que ela tenha, realmente, uma, digamos assim, uma contrapartida que divirta ela, né? Que leve ela a sonhar, que leve ela a entrar nesse universo mágico, que é o teatro, que leve ela a despertá-la, né? Para a área, digamos, de futuramente querer fazer teatro, de querer conhecer um pouco mais, de ler alguma peça de algum autor que interesse, né? Sem contar que existem também as possibilidades de adaptações de textos também, né? Às vezes, uma história simples, uma história infantil, pode, através de uma boa adaptação, pode virar um bom texto de teatro e favorecer até as crianças pelo fato de já conhecer a história, digamos assim, da literatura, né? Então, eu vejo que a importância, digamos assim, da nossa cidade é poder despertar na criança o interesse pela área infantil. Tanto é que, dentro da nossa programação do festival, estamos retomando a amostra do teatro nas escolas. Nós estamos, talvez, provavelmente, vamos adaptar o título, que era a Motab, talvez chamamos ela de Motab, porque a ideia é que seja uma amostra de teatro das escolas de Blumenau. Então, estamos convidando os professores, já mandamos convite na semana passada, com a intenção de reunir os interessados, independente de área de atuação na escola, trazê-los para uma conversa dentro do Festival Teatro Infantil, no dia 24, que é domingo, às 15 horas. Todos estão convidados. Vai ter, inclusive, uma fala inicial sobre a importância do teatro para a criança, uma reflexão, na verdade, sobre o teatro para a criança nas escolas, pelo professor Nini, como ele é conhecido, Balmão Beltrame, é doutor na área de teatro pela UDESC, para abrir a conversa. Mas é uma conversa informal, uma conversa de troca de experiência, de troca de conhecimentos, da atuação do professor na escola, com a nossa experiência vivenciada já nos processos da Motab, e, ao mesmo tempo, de conhecimento mesmo, sobre as realizações já feitas em função do festival e do teatro para a criança, para discutir qual seria a melhor forma de trabalhar essa questão na escola. Porque o teatro, ele pode ter várias, digamos, várias veias de conhecimento. Você pode despertar nela através do teatro. A questão só da literatura, quer dizer, um professor de literatura pode dramatizar um texto literário ou uma dramaturgia. Tem a questão de trabalhar a expressão corporal. Então, você pode estar trabalhando diversas formas de conhecimento, mesmo corporal, através das áreas de teatro. A questão de trabalhar o coletivo com a criança, o respeito, a própria doação de uma criança para a outra, na forma de se expressar. Ou seja, você dá uma fala e deixa uma deixa para que o outro possa estar respondendo. Então, isso trabalha, desinibe a criança. Tem a questão também, por exemplo, que você pode estar trabalhando professor de música. À medida que a criança vai ao teatro, tem a sonoplastia, algumas trilhas sonoras ou outros, o próprio espetáculo traz ao vivo a sua música, que faz parte da sonoplastia do espetáculo. Quer dizer, existe diversas possibilidades. Pode envolver diversas disciplinas. Exatamente. A interdisciplinaridade dessa questão é muito grande. Até mesmo de trabalhar conteúdos, conteúdos de matemática, de história, de geografia. Quer dizer, qualquer professor com vontade de querer fazer uma aula dinâmica, diferente, envolver a criança, ele pode usar o teatro como expressão. de trabalho na escola. Eu acredito que essa amostra, essa reunião, essa discussão com os professores, será muito importante para abri-los. E aí a ideia é que a gente faça, neste ano, pelo fato de também já ter a dificuldade de estar bastante tomada as aulas das crianças, por questões que já ocorreram de falta de... que não tiveram as aulas, nós pensamos em fazer dois aulões, um em setembro, ou outubro, e outro em novembro, mais ou menos por aí, para que o professor comece a se preparar para esse conteúdo, digamos, diferenciado, que seria a amostra de teatro das escolas. E no ano que vem, então, nós concentramos esses aulões, trazendo, vamos descobrir quem vai ser o diretor desse espetáculo, desse grupo. É o professor ou é um aluno? Depende, né? Então, trabalhar pelo olhar do diretor, trabalhar um aulão pela interpretação, pelo olhar de quem vai trabalhar no espetáculo. Então, essa é a ideia. E aí, com isso, você vai, com certeza, despertar interesse. Que ótimo. Não são só esses dias do festival, mas a intenção é deixar... trabalhar o ano inteiro, né? Até porque... Suscitar o debate. A intenção nossa é... Já estou antecipando aqui. A intenção nossa é que o espetáculo, digamos, os espetáculos das escolas que se destacarem, talvez a gente escolha um, dois ou três para apresentar no FITUB, que é no Festival Universitário, e depois no Festival Teatro Infantil, como um processo, né, de formação futura que eles um dia cheguem à universidade, que eles possam estar no Festival Universitário, né? Passando pela mostra de teatro, pelo FNATIB, enfim, crescendo dentro dos eventos que a cidade oferece durante o ano. Que ótimo. Bom, voltando a falar um pouquinho da programação do evento. Vamos lá. São quantos espetáculos por dia? Quais são os horários? Quem quiser ainda tentar conseguir uma vaguinha, como é que faz? nós temos um dia só, que são dois espetáculos que acontecem simultaneamente aqui na Praça Ercílio Luz e na Fundação Cultural, se eu não me engano, é quinta-feira da semana que vem. E os demais são todo dia um espetáculo, né? Os horários de apresentação são as nove, as quinze e as nove e trinta. E para as pessoas que ainda talvez tenham oportunidade de existir, que ainda não se agendaram, podem chegar uma hora antes, não as escolas, porque as escolas são só com agendamento breve, mas famílias, pais, crianças, chegando uma hora antes do espetáculo, tem possibilidade ainda de conseguir ingressos. Tem alguns ingressos reservados para esse público, né? Porque a gente realmente não consegue contemplar toda a demanda digamos assim, né? São três apresentações por dia. São três apresentações, nove, quinze e dezenove e trinta. Aqui na Fundação Cultural? Aqui na Fundação. Na quarta-feira da semana, também na próxima semana, vai ter nos Caíques, né? Então, seria um segundo espetáculo. E na quinta-feira tem ainda o da Praça Excílio Luz, que seria também um espetáculo simultâneo ao que está acontecendo dentro da Fundação Cultural. Esse da Praça Excílio Luz, ele terá uma apresentação às nove horas da manhã, às doze e trinta, contemplando aquele que está andando pela cidade também, e às quinze e trinta. A intenção é conseguir encontrar o maior público possível, né? Com certeza. Atingir a comunidade toda. O Fenatib, Terezinha, ele é uma parceria do Inarte e da Fundação Cultural, né? Vocês tiveram muita dificuldade em captar recursos esse ano? Como é que foi? É, essa foi a, tanto é que a nossa maior dificuldade desse ano, né? Porque nós temos alguns eventos grandes no Ibrunmenau, então a gente tem dificuldade de captação de recursos. E as parcerias que a gente buscou, algumas delas foram, são parcerias importantes, nós tivemos aí como patrocinador o Bradesco, né? Aquile, a Cartundruc, tivemos ainda, até preciso ver isso aqui porque seria injusto da minha parte não colocar aqui. Deixa eu ver se não, não tenho aqui. Não tenho aqui, infelizmente não tem, mas aqui, o Bradesco, a Aquile, a Cartundruc, né? São, digamos assim, são os grandes parceiros do FENATIB. Mas nós temos outras parcerias como a Banner, a IT, tivemos a Princeeter, o apoio da Chromix, a Orion, que está dando os brindezinhos, a Nova Letra, enfim, a gente tem assim vários apoiadores, né? Que possibilitaram que esse festival pudesse acontecer. Inclusive, está entrando hoje também com apoio assim de lojas, são parcerias importantes, né? Que possibilitam que o festival aconteça. A realização é a Fundação Cultural com o Instituto de Artes de Blumenau e Lei Rouanet, né? Que é importante a gente frisar, a Lei Rouanet é a que nos possibilita fazer essa captação junto às empresas. Então, e essas outras parcerias, os apoios, né? Que a gente tem, tivemos a Malha Crispim, por exemplo, que também nos fez a impressão de todas as camisetas são parcerias que nos ajudam, né? Numa hora em que a gente não tem recurso. Mas, toda a parte de, por exemplo, de pagamento, né? Dos cachês, dos grupos, que na verdade não é um cachê, é apenas uma ajuda, né? Uma ajuda de custo. Que a gente ajuda para os grupos, está sendo feito pela Fundação Cultural, pelo fato de a gente não conseguir fazer a captação de um recurso maior. melhor, mas a gente espera que, a gente tem esperança, né? Que novas empresas se engajem nesse projeto, porque é um projeto de educação das nossas crianças, né? Quanto mais a criança tiver formação, quanto mais a criança tiver, digamos, a respeito das possibilidades que ela tem de escolha, com certeza estará escolhendo caminhos bons, né? Para a sua vida, para a sua profissão como futuro. Investir em educação tem sempre um retorno positivo, né? Para a empresa também. Terezinha, o festival começa dia 22 e vai até dia 29. É isso. Quem quiser mais informações, qual é o site? Nós temos o www.fenative.com.br. Lá você encontra toda a programação do Festival Teatro Infetivo do Menal. Ótimo. Lembrando então, são três apresentações por dia. Quem ainda não se inscreveu, não vai participar por escola, pode chegar na Fundação Cultural uma hora antes do espetáculo, que vão ter alguns ingressos reservados, né? Terezinha, para finalizar, eu gostaria que você então falasse um pouquinho sobre a importância do Festival de Teatro Infantil, a importância do teatro para as crianças, para a formação da criança, você já falou um pouquinho, mas deixar uma mensagem final aqui para os pais também entenderem. Bom, o festival, eu considero o festival fundamental na formação da criança, ele é importante como processo de educação, de plateia, processo de trazer, uma forma de trazer para a criança novos conhecimentos, além daquele de ficar preso, né? Ao notebook, a um tablet, enfim, acho que o teatro é um momento de libertação da criança, é um momento de sonho, de fantasia, né? De se descobrir como um ator, talvez no futuro, é poder sonhar e, ao mesmo tempo, através de um pequeno texto, interpretar. Quer dizer, lá vai fazer da sua forma, do seu modo, a partir do momento em que ele assiste um espetáculo, ele pode estar fantasiando, ser o outro, né? Estar do outro lado através de um texto teatral, através de uma dramaturgia que possa ser trabalhada especialmente para ela. E favorece muito a literatura, a leitura, né? E desperta para o sonho e a fantasia que é o mais bonito. Teatro é teatro e para todos, né? Independente da idade, teatro é sempre bem-vindo como cultura, como formação, né? Só traz coisas boas. Só traz coisas boas, com certeza. Terezinha, obrigada pela participação aqui no TVL Cultura. Um bom festival para vocês, que vocês tenham muita sorte e muito sucesso no FENATIV desse ano. Obrigada também pelo espaço. Bom, e a gente vai encerrando o TVL Cultura por aqui e você fica agora com imagens do FENATIV do ano passado. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí